A história da compra destes respiradores sempre cheirou muito, muito mal. Primeiro, exalava o odor de vinho, pois os equipamentos foram estranhamente comprados em uma loja especializada na venda da bebida dos deuses. Segundo, a resistência da secretária Simone em prestar contas deste negócio no Tribunal de Contas do Estado, uma atitude que levou os conselheiros a ficarem de nariz em pé com ela. Pediram até a demissão. Por fim, hoje tivemos a Operação Apneia, quando o Ministério Público sentiu o cheiro tóxico do negócio consumado estranhamente numa interinidade. É, o negócio foi fechado na transição do cargo do ex-secretário Tobias para a atual gestora Simone. A resposta para esse caso mal perfumado agora está com Fábio Monteiro, um dos mais duros promotores do GAECO. Mas não só. A Polícia Federal agiu hoje em várias frentes similares. Primeiro, no Palácio dos Despachos, sede do governo do Pará. Depois, na Secretaria de Saúde de Rondônia. É, os círculos estão se fechando sobre quem se aproveita da Covid para compras muito mal cheirosas. Uma boa noite.